Se não, o mundo é comum, o mundo é ensinar e aprender O seu prazer, sabe o que é, e assim eu faço de um carnaval Eu sonho do ideal, todos os eventuais E a gombo nem muito mais, todos os ingredientes E o mundo é o seu prazer, tá tudo De novo, passando nos braços do povo Mostrar a força da comunidade, o mundo é igual De novo, passando nos braços do povo Mostrar a força da comunidade, o mundo é igual É hora de dar os razões, cada revolução Apesar do meu invadir A unha do despertar, cada um de separa Todos os que sempre libertam A sociedade com bicha é o seu O mundo é ensorado, o respeito Os pés não vai refletir A minha voz silenciar Pra que a gente possa seguir Sempre eu sei pedir Tem Deus, tem Deus que fez O nome de todos nós O seu discurso não for O que agora não é a nossa vez É o amor, amor, amor O Deus que fez O nome de todos nós Sem a decisão do teu O que importa não é a nossa vez Eu amo a sagrada Sacrada é a fé de cada um Como ação, como é que é bom, tudo é ensinar e aprender O seu caro, sabe viver, e assim eu Passou com o carnaval, eu sonho ideal Para os eventos, brilhado, amor e culturais Todos interesses, e todos iguais Apenas tudo de novo Pobres do pé, soltado no destino Os tempos, eu refleti Apenas a consciência Para que a gente possa se ouvir Sempre é você que diz Quando você fez, lutando em dois nós Sem distensão, o que foi O que nós, a mão em nossa vez É o amor, amor e culturais Apenas tudo em vez, eu tô de dançãs Sem distensão, o que foi O que importa, não é nossa vez O mundo, como eu quero ensinar e aprender O seu caro, sabe viver, e assim eu Passou com o carnaval, eu sonho ideal Todos os eventos, brilhado, amor e culturais Todos os eventos, brilhado, amor e culturais Todos os eventos, brilhado, amor e culturais Todos os momentos, brilhado, amor e culturais Todos os eventos, brilhado, amor e culturais Todos os eventos, brilhado, amor e culturais E aí, que simplesmente varam Agora, kommer você que diz Apenas um gado, aरição O que importa não é nossa vez, é o amor, adorou Foi Deus quem fez o tom de todos nós, sem distinção de Deus O que importa não é nossa vez, é o amor, o sagrado O que importa não é nossa vez, é o amor, o amor é ensinar e aprender O seu lugar sabe viver, e assim eu faço um carnaval, meu sonho ideal Todos ninguém faz, criar com amor e muito mais, todos diferentes E o mundo, o que importa não é nossa vez, é o amor, o que importa não é nossa vez O mundo tem que evitar, é hora de dar cruz as mãos, buscar a emoção A nossa vida é vital A vontade não se separa, a vontade se separa, todos juntos se libertar A sociedade não quis fazer o que é isso, homens, mulheres, homens, mulheres A vontade não quis fazer o que é isso, homens, mulheres, homens, mulheres A vontade não quis fazer o que é isso, homens, mulheres, homens, mulheres O que importa não é nossa vez, é o amor, adorou O Deus que fez o tom de todos nós, sem distinção de Deus O que importa não é nossa vez, é o amor, adorou Foi Deus que fez o dono de dois nós Sem extensão de amor O que importa a nossa vez É o sacado da tradição Sacado é a fé de carval E o coração O que é bom Tudo é ensinar e aprender O seu lugar Saber que é E assim eu Faço um carnaval O seu sonho ideal Vamos de verdade Brilhar com o amor e muito mais Todos diferentes E por todos A fé de marco Diver, diver, diver Lançando os braços do povo Mostrar a dança da comunidade No cumprir A fé de marco A fé de marco De novo É o sacado dos braços do povo Mostrar a dança da comunidade No mundo é igual É hora de darmos as mãos Buscar a revolução A fé de marco A fé de marco Amado a esquerda Para nos separar Hoje o que é verdade Na sociedade Porque somos Hoje o que é É o seu lugar O seu lugar é de ti Abra a minha consciência Pra que a gente possa se ouvir Sempre é doce de ti O meu Deus O meu Deus tem vez O dom de todos nós Sem decisão de amor O que volta não é nossa vez É o amor Foi Deus que fez o nome Então nós Sem decisão de amor O que volta não é nossa vez É o amor É a nossa missão A fé de marco O coração O momento é bom O amor é ensinar E aprender O seu lugar Só é o meu E assim eu Faço do carnaval Meu sonho ideal Vamos de ver mais Brilhar com amor E muito mais Todos diferentes E todos os iguais A fé de marco Brilhar com amor A sociedade O bom estar Onde as mulheres Sonham o que eu sei No estrelho vai repetir A gente é doce de vencer Pra que a gente possa Se unir, se unir, se unir Você vai conseguir Eu sou eu O que volta não é nossa vez É o amor É o amor 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 Onde eu sei Ver o nome Então nós Sem decisão O que volta não é nossa vez É o amor Sagrada O que volta não é nossa vez E o amor O que volta não é nossa vez O que volta não é nossa vez O que volta não é nossa vez E assim eu Faço do carnaval Seu sonho ideal Vamos de ver mais Brilhar com amor E todos iguais. E todos iguais. E todos iguais. E todos iguais. E todos iguais.